Oi gente, tudo bem meus amores? Estou de volta, estamos aqui para mais um devocional. Hoje nós estamos no quarto dia. E aí, como tem sido esse devocional para você e para a sua vida? Deixe aqui nos comentários, quero muito saber se tem te ajudado, se você viu alguma diferença no seu dia, depois que você começou a fazer esse devocional, tá bom? Eu quero muito saber como tem sido esse devocional para você, se tem te ajudado. Não esquece de comentar aqui embaixo, tá bom? Para eu saber. Então, hoje nós estamos no quarto dia. Caso você não tenha visto os devocionais anteriores, vamos relembrar aqui. Primeiro, nós falamos de adoração. O exemplo que tivemos foi de Marta e Maria. No segundo devocional, nós falamos de jejum e intercessão. Aqui nós falamos um pouco sobre Esté, o que aprendemos, o que podemos aprender com a princesa Esté. Aí no terceiro dia, nós falamos por que me sinto vazio? Esse foi muito especial. Nele, eu relatei para vocês quem você é diante de Deus, por que você foi criado, para que você foi criado. O que Deus espera de nós, como Ele espera que nós vivamos aqui na Terra. E hoje, no quarto dia, nós vamos falar de salvação. Por que, gente? Eu recebi um comentário lá no meu outro canal evangélico, onde eu posto um estudo de Apocalipse. Se você não viu, eu vou deixar aqui no link para vocês verem. É um estudo bem interessante que o meu pastor deu. E ele explica tudo sobre o livro de Apocalipse. Você fica entendendo de tudo do livro de Apocalipse. É maravilhoso. Se você não assistiu, vai conferir. É muito, muito bom. E lá eu recebi essa pergunta, se a gente perde a salvação. Então, achei bem válido vir aqui explicar para vocês sobre salvação, tá bom? Então, já chega, senta aí, pega um caderninho. Eu sempre falo que no devocional é bom você ter um caderno, uma caneta. Porque devocional é bom você anotar alguma coisa daquele dia que você fez o devocional. Para que você possa consultar depois, tá? É muito bom. E também a Bíblia, claro, porque com ela a gente vai acompanhar o estudo, né? Hoje eu quero que fique menor ainda o vídeo. Então, vamos ver se a gente consegue. Claro, antes de começar, vamos fazer nossa oração. Feche seus olhos, leve teu pensamento ao Senhor. E vamos falar com ele. Pai querido, Espírito Santo de Deus, bom dia, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, no quarto dia de devocional, com o coração queimando, querendo aprender mais de ti. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos, que ao abrir da minha boca agora não saia nada de mim, que eu diminua e que somente o Senhor possa falar através de mim nessa hora. Em nome de Jesus, meu Deus, traz a palavra aqui que o teu povo precisa ouvir. Fortalece eles para conseguir assistir até o final. Fortalece, dá saúde, dá paz no coração. Fortalece, abençoa tudo que nós vamos fazer nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Então, gente, salvação. Será que eu perco a minha salvação? Você já teve essa dúvida? Será que eu perco a minha salvação? Será que tem um tanto de pecado que eu posso pecar e aí eu perco a salvação? Primeiro eu quero te falar, te acalmar, que você não vai perder a sua salvação por nada, tá? E o jeito que você ganha a sua salvação é aceitando Jesus como seu único e suficiente salvador e crendo, tendo fé em Jesus, porque a salvação é um dom gratuito de Deus e nós a recebemos pela graça. E sem fé é impossível agradar a Deus, então você precisa de fé. Aqui em Lucas 19, 10, Lucas 19, 10 diz assim, Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem é Jesus. Ele morreu lá na cruz para que hoje nós pudéssemos ter a salvação, tá? Então, os seus pecados que você pecou antes, que você está pecando agora, que você vai pecar, todos já foram perdoados lá na cruz. Todos já foram perdoados quando Jesus morreu na cruz por você. Então, você não precisa ter esse medo, tá? Não precisa ter esse medo, porque Jesus já perdoou todos os seus pecados. Mas é claro, o pecado, ele tem que ser agora, depois que você aceita Jesus, um acidente. Você não pode planejar o seu pecado. Ele tem que acontecer sem querer e aí você se arrepende, entende? Aqui em 1 João 3, 9, diz assim, ó. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Quando você aceita Jesus, que você entende que Jesus morreu na cruz por você, se fez maldição para você ter a salvação, porque foi isso que aconteceu. Jesus foi crucificado no madeiro e antigamente, quando era crucificado no madeiro, era sinônimo de maldição. Então, Jesus se fez maldição para você ser bendito, para você viver em abundância de vida hoje. Então, quando você entende que ele sofreu tanto por você, você aceita ele, você não quer mais pecar. O seu pecado, ele acontece sem querer. Você não pode planejar o seu pecado, entende? Você tem que deixar, se acontecer, se arrepender e pedir perdão. Isso é o que a nova criatura faz, tá? E a salvação, gente, é puro amor de Deus, tá? Você não precisa cumprir os dez mandamentos para você ser salvo, para você ter salvação. Os dez mandamentos ninguém nunca conseguiu cumprir e nunca vai conseguir cumprir. Se cumpre um, com certeza erra em algum dos outros. Por isso, que depois que o véu foi rasgado, o Senhor, ele reformulou esses dez mandamentos, digamos assim, em dois grandes mandamentos. O primeiro, amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Porque esses dois, ele engloba tudo. Não tenta ficar tentando fazer certinho os dez mandamentos. Você nunca vai conseguir, você sempre vai viver debaixo de condenação. Porque a lei, ela traz peso, tá? A lei, ela não te traz tranquilidade de paz, tá? E você hoje não vive mais na lei, porque o véu foi rasgado. Hoje você vive na graça. Então, hoje você é salvo pela graça, que foi de graça, que é um dom imerecido. Nós não merecemos, mas é, tá aí de graça para você. Você só precisa crer em Deus, ter fé em Deus e aceitar Jesus, que você é salvo, tá? É tudo pela graça, mediante a fé. Então, nós somos salvos e libertos da lei, por isso, tá? Então, você não perde sua salvação. Não tem uma cota de pecado para você chegar ali e aí, pronto, perdeu a salvação. Não existe isso, tá? Fique tranquilo. Às vezes, na tua mente vem aquele pensamento. Ah, hoje eu orei, eu fiz o devocional, mas eu não orei o suficiente. Isso, gente, é o inimigo jogando setas, dardos inflamados na sua mente, para você ficar com culpa. Se você fez o seu devocional, se você orou, glória a Deus, tá? Então, quando vier esses pensamentos, assim, que te trazem culpa, peso, já repreende. Eu repreendo em nome de Jesus, eu sou amada do Pai, sou filho amado, sou justiça de Deus. Você é justo hoje, não porque você não peca. Você é justo porque Jesus morreu na cruz para que hoje você fosse considerado justo. Por isso que você é justo. Aqui em Efésios 2, 8, vamos ler aqui, o que tem aqui para nós. 2, 8 e 9, diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Tá aqui, explicado. Salvação é pela graça de Deus. Você só precisa crer, aceitar Jesus como seu salvador, ou se reconciliar com Jesus, caso você esteja desviado. E crer que Deus, Ele já te deu a salvação. Aqui, ó, em João 12, 47. Vamos ver o que tem aqui para nós em João 12, 47. Diz assim, ó. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Entende? Então, Deus, Ele não quer te trazer culpa. Então, gente, aqui, ó. Acabei de encontrar. Em Mateus 22, versículo 36, vai dizendo assim. O título é o grande mandamento. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse. É amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, desses dois mandamentos, agora, depende toda a lei. A lei eram os dez mandamentos. Lembra que Moisés recebeu do Senhor os dez mandamentos, escreveu nas pedras. Então, a lei agora, aqui, está falando, Deus está falando, que esses dois mandamentos, no capítulo 40, no versículo 40. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, todos os dez mandamentos, agora, são apenas dois. Espero que vocês tenham entendido isso daí. Então, é isso. Eu vou ficar por aqui. E amanhã nós estamos aqui novamente. Lembrando que vão ser durante sete dias aqui no canal, diariamente, todos os dias de manhã. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero tentar, cada vez mais, diminuir o devocional para que todas as pessoas que assistam tenham paciência de assistir tudo. Quero ver se eu consigo deixar em dez minutos. Vamos ver. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus. Deus, Pai amado, bom dia, Espírito Santo. Estamos aqui fechando o nosso devocional com o Senhor. Clamando mais de Ti. Clamando pela Tua unção em nossas vidas. Clamando que o Senhor venha nos fortalecer. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te apresento cada pessoa que está fazendo o devocional comigo nessa hora. Em nome de Jesus, Pai. Guarda ela, livra ela de todo o mal. Guarda durante esse dia, dá um dia abençoado. Traz a Tua paz sobre nós nessa noite, nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos mais de Ti. Nos fortaleça para que amanhã eu possa estar aqui. Para que amanhã a pessoa que está aí possa estar aí nos assistindo. Buscando a Ti. Enche-nos da Tua paz. Guarda, guarda nossos familiares. Sara, nossa terra dessa pandemia. Abre as portas de emprego para quem está precisando. Dá-nos paciência para esperar a Tua promessa se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero fazer uma oração por alguém que queira reconciliar com Jesus. Caso você era evangélica e desviou e ainda não voltou para os caminhos do Senhor, vou fazer uma oração bem breve com essa pessoa. Fecha o teu olho. Olha o Senhor agora. Senhor, meu Deus eterno Pai, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. Fortaleça ela para que ela consiga trilhar a sua caminhada com o Senhor. Dá sabedoria para ela. Coloca o teu amor no seu coração de forma. Uma chama que queime a cada dia mais para te buscar, te adorar. Em nome de Jesus, Pai, guarda essa pessoa. Fortaleça ela para que ela possa estar aqui também amanhã novamente conosco no Devocional. Eu te agradeço por essa oportunidade de poder estar aqui falando da Tua Palavra, do Teu Poder. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu te entrego os meus problemas, os problemas dessa pessoa agora. Toma em Tuas mãos e nos traz da Tua paz, da Tua graça, da Tua plenitude, da Tua paciência. Tá, amado Deus? Muito obrigada, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meninas, então é isso. Esse foi o Devocional de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de passar que amanhã estaremos aqui durante sete dias, tá? De manhã, comenta aqui embaixo, por favor, me fala nos comentários o que você tem achado desse Devocional. Comenta alguma coisa. É uma forma de um feedback entre mim e você. E eu fico ansiosa para ver os comentários, tá bom? Não tem sido fácil gravar esse tipo de vídeo aqui, mas me ajuda comentando e avaliando o vídeo, deixando o seu like. Se não gostou, deixa o seu não gostei, não tem problema. O importante é que você avalie o vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.